Música Essa cerimônia é relativa ao aumento do ProLabore, hoje ele sai de 100 reais para cada soldado, para 200 reais com reajuste anual. Então há um ganho para o policial militar, um novo valor e o reajuste anual que não tinha no ProLabore anterior. A Polícia Militar trabalha diretamente ligada à CET, elas completam o trabalho. Então é fundamental que a gente tenha uma harmonia no trabalho, isso é possível através do convênio. Desde 97, fevereiro de 97, não existe nenhum tipo de reajuste para os policiais. E agora o valor está sendo dobrado. Então é um estímulo a mais para que eles desempenhem suas funções, trabalhando juntamente com os operadores da CET. Música